Cara, eu tô moído, velho. Boa sorte. Olá, Marilene. Olá, Marilene. Meu nome é Jânio Stombini e esse é o X1 com os inscritos. E eu tô aqui em Jaraguá ainda. Fiz uma pegada aqui com a galerinha que tava jogando o masquetão. Estamos fazendo o X1 e agora é a vez do Matheus. Matheus jogou ali, vi jogando. Muito massa o jogo deles, o time deles. E agora ele vai me humilhar aqui na quadra. E aí, Matheus, qual a tua altura? Tua idade? 1,90 e 17 anos. Qual a tua posição? Você joga onde? Ala pivô. Ala pivô. É isso aí, você já sabe aquele esqueminha. Cinco minutos e o pau tá orando, beleza? Vamos nessa? Vamos. Firmeza. Bom, só aqui. Valendo. Valendo. Ah! Olha o cara, velho. Os caras falavam que tem cuidado com o chute do cara. Eu ou tu? Tu, tu, tu. Agora jogou. Ah! 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 Viola! Um, dois, três, quatro, cinco, um, dez, quatro, cinco, seis, quatro, três, quatro, um, dez, oito. Tá dando um conto, eu vejo depois que ficar contando, eu erro. Tá dando um conto? Tá dando um conto. Tá dando um conto. Foi cagado, não vale. Tá bela, tem que gritar antes. Não, tô brincando, valeu, valeu, vou perder aí. Foi mal, velho. Machucou? Não, tô com certeza. Vai lá, vai lá, vai lá. Foi mal, desculpa aí, meu. Perfeito. Não, meu medo é essa bosta lá. Vai, escapou. Vai. Tem que os caras avisaram, velho. Os caras avisaram. Quanto tá? Não dá, não dá, não dá, não dá! Dá, barro? Tchau, mano, tchau. Obrigado todo, Choco. O que é isso, meu nome? Obrigado. Isso aí, X1 dos inscritos, galera. É isso aí. Valeu, Matheus. Jogão, velho. O cara mete bola pra cá. Os caras me avisaram. Não paga chute, não. O cara mete, mete bola. Dá pra ver aqui, galerinha, que assiste o meu canal. Molecada fundamentada, velho. Altos fundamentos. Ninguém enrola bolinha boba aí, não, hein. Isso aí, X1 dos inscritos. Se inscreve aí. Treina, treina que consegue. Treinar, treinar e que consegue. Viu? Vocês sigam pedindo como é que faz? Treina, galera. E fundamento, beleza? X1 dos inscritos, se inscreve aí. Clique, compartilhe esses outros vídeos. E é isso aí, ó. Eu gravei quatro vídeos, um seguido atrás do outro. Então eu tô cansado sim. Verdade, hein? Verdade. Valeu, galera. Ó, show de bola. Obrigadão mesmo. Eu vou tentar fazer uma rotina ali, postar um mais seguidinho do outro. Tem que estar no outro vídeo, ultimamente. Tem que estar no outro vídeo, ultimamente. Tem que estar no outro vídeo. Cara... Matheus. Matheus. Por quê? Poxa, vocês me falaram, cara. Ó, é X1 com o Fritz e não com o Matheus. Tchau, tchau.